Deus abençoa, 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 porque você tem a mesma graça de partilhar a mensagem. Muitos não conseguem partilhar a obra de Deus por causa do egoísmo. Mas o pastor está nos dando a oportunidade de estarmos aqui todos os dias fazendo a obra de Deus. Deus abençoa, muito obrigado, em nome de Jesus. Mas o bom dia, 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 o bom dia. O bom dia, o bom dia, o bom dia, o bom dia, o bom dia. O bom dia, 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 o bom dia Amém. 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 Aleluya. Amém. Amém. Temos que Satan se transformar. Ele tem que estar E a raiva mesmo no satanás onde ele está. Aleluia. Nós estamos a pegar os mensagens a partir do Novo Testamento. Estamos a conectar com o Antigo Testamento. Estamos a ser abençoados com o livro de João. Nós estamos a ser abençoados com o pastor Al-Obarraque. E já vem aqui na sala, na que se viu a sala, na que se viu a sala, na que se viu a mensagem, e na que se viu a conclusão. Quando o pastor John traz esse ensinamento dizendo que o João é essa pessoa que nos fez entrar na mensagem. Aleluia. Ele veio corrigir alguns erros e foi também ele que concluiu também a Bíblia. Porque o último livro é o livro também de João. Hoje nós queremos falar sobre um tema, Jesus, ele é a água viva. Aleluia. Eu quero ler no livro de João, capítulo 7, versículo 38. E aí eu quero ler no livro. Eu quero ler no livro, capítulo 8, versículo 38. Amém. 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 as pessoas que vão beber da água viva onde estão Jesus está nos chamando irmãos Jesus está Jesus está buscando quem vai beber água Jesus disse assim no João 14 ele disse onde eu vou na casa do pai há vários lugares por isso hoje nós queremos compreender que Deus Jesus é a fonte da água Jesus é a água que traz a paz será que nós podemos perceber que Jesus é uma oferta para nossa vida Jesus é uma oferta que se tornou físico para nós Deus amém 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 Vem o meu carro, não é nem o meu carro? Ele, a nossa Bíblia diz que tem sangue de água quando picaram. Porque Jesus é chamado água viva e ele também é usado. O sangue que nos purifica. Por isso, a grande festa que nós devemos celebrar é adorar o Senhor de Maia como de nós. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que eu quero beber água que vem e beba água. Aleluia diz que ele deve seguir e assim beber essa água que eu vou dar. Por isso que Jesus é a fonte das águas vivas. Bem-aimado, só que a jornada de Bíblia diz que eu quero beber água que vem e beba. Amado, se o dia todo você não beber água, como é que vai se sentir? Olha, você não vai se sentir bem, meu amado. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor ama e gosta todos os dias. Nós temos que amar o Deus vivo. O Deus que está vivo. Aleluia. Você deve perceber que temos água que dá vida, mas temos também água que está trazendo morte na vida das pessoas. Então, vamos encontrar na Bíblia, água que também era amarga e não era bom para beber. A água que nós vimos na Bíblia era amarga, era pela vontade de Deus devido à desobediência do povo. Então, Deus permitiu que a água fosse amarga para eles não beberem nada daquela água. Porque nós somos um povo que temos nossos prazeres. Em vez de fazer a obra de Deus, queremos fazer coisas da nossa maneira. Então, nós sabemos que devido aos problemas que eles tiveram lá no deserto, vamos ver uma das coisas. Moisés, por exemplo, morreu na montanha, mas não vimos onde enterraram Moisés. Então, Moisés, ele morreu lá na montanha e só Deus sabe como foi o seu enterro. Então, nós vamos ver que a desobediência. que a desobediência de Moisés é porque ele bateu, feriu a rocha, mas não conforme a vontade de Deus. Quer dizer que lá no deserto, Moisés, junto com os israelitas, muitas das vezes eles foram fazendo coisas que às vezes não agradou a Deus. Amado, nós temos que ter este coração de paz em vez de termos um coração assim muito agressivo. Onde Moisés foi atacado pelo povo, onde o povo se revoltou contra Moisés, havia águas que ali foram chamadas de Maribas, aquelas águas. Números, capítulo 20, versículo 16. Vamos ver a... Thérèse, versículo Thérèse. Capítulo 16. Thérèse, pastor. Capítulo... Capítulo 13, versículo 20. Capítulo 20, versículo Thérèse. Ok, número 20, versículo 13. Vamos lá ver, a Bíblia diz assim... Essas foram as águas de Maribas, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde eles manifestaram a sua santidade entre eles. Amém. Amém. Amado, muitas das vezes o nosso sentimento está nos fazer afastar-se de Deus. Nós queremos ter, já, já, agora, o que eu quero ter, agora, o que eu quero ter, agora. Eu não quero fazer a vontade de fazer a vontade de fazer, mas eu não quero ter a vontade de fazer. Nós não queremos fazer a vontade de Deus, mas temos a pressa de fazer a vontade que é nossa e não de Deus. Amém. 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 A Bíblia... Pardon. No livro de Tiago, capítulo 13, 15. Pastor, eu não sei o que é 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 o que é. Ok, o Tiago 15, 3, 15, diz assim, Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não espiritual e é demoniaca. Papa, é bandido na versê 10. Na versê 10. Na versê 10 e é zolo banabiso que mounoko ouyabiso e zaliko pambola, e zaliko bebi, sa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode continuar, mama. Pode continuar. Biblia e zaliko banabiso na mukande ya jaki, 3, 10, 15. Kemi no konabiso e zaliko adoren zambe, e zaliko pambola nzambe, e zaliko tambola na luanche, to zaliko lia elambo, kaka na mundoko oyoy, ya masumu, ya ngwanape to zaliko finga, ya ngope to zaliko tsula, ya ngope to zaliko swani la bieneme. E sengeli tome la mai oye pesa kabomoy, ponato sote mai oye zali a bololu. Aleluia. Amados, o livro de Tiago capítulo 3, versículo 10 até no 15, Biblia e zaliko banabiso, Biblia e zaliko banabiso, Bunata, kanakate zalika na problemite, meo onyo e bimacá, ya ngwade mu te ketkuwe isabi sunama sumu. Bude... No livro de Mateus, está dizendo-nos ancém, aquilo que entra, nau e o ke, ae nos tragar. Mas sim, aquilo que sai de naj e que, ounce e c besteha, Por isso as escrituras diz que a figueira não pode dar outras frutas, você tem que dar figu. Por isso as escrituras, você tem que dar frutas, você tem que dar frutas, você tem que dar outras frutas. Eu tenho um texto bíblico que vai nos dizer uma mensagem muito importante aqui. Glória a Deus Você sabe que no Jericó as águas que lá estavam também era uma água amarga, mas porque a arca do Senhor lá tinha que passar, o Jordão vocês conhecem, porque a arca de Deus lá tinha que passar, então o Senhor já sabia como purificar aquelas águas porque a arca tinha que passar naquele caminho. Nós temos que pedir a purificação, nós temos que nos purificar através da palavra do Senhor. Bem, mas você está lá no Moise, Moise olha a banda que colou a banda de um zambé face a face. Você tem que compreender que Moise lhe colou a zeta a banda de uma banda, Moise é como a canata. Aleluia Veja só este grande exemplo, Moise, uma pessoa como Moise, que viu Deus face a face, mas mesmo assim, porque ele bateu na rocha, mas então, por causa daquilo, ele não conseguiu entrar em casa. Estou bom, o holandês me tem mais bem, né? Vamos converter nossos coraçãos amados. Est-ce que tu és ali comuna até que Yesu és ali combele, l'abissu és ali na poça, n'abissu? Será que não conseguimos ver, não estamos a ver que Jesus nos ama tanto? E quando Deus está nos chamando para beber a água viva, estamos a perceber que Jesus é que é a água viva. Nós temos que compreender que Jesus é que é a água, então, por isso, ele também tinha o poder de andar em cima das águas, porque ele próprio é a água viva. Então, vamos ver nos livros do Apocalipse, capítulo 22, 1. Nós vamos ver, o anjo mostrou ao João o rio d'água viva. Que é claro, cristal, que flui do trono de Deus e do cordeiro. Deus está nos convidando, está nos chamando. Devemos abandonar o pecado, nós temos que deixar tudo o que é mau. Amados, vamos deixar o pecado, porque os tempos estão maus. Tô tica kindoki, tô tica jalousia, tô tica kindumba, pôe te tango e comi maus. O mundo está indo mal, os tempos estão mesmo mal, temos que ter muito cuidado. O Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia está declarando que Jesus é o início e ele também é o fim. Não temos um outro, nós devemos acreditar, devemos crer em Deus que é, Deus vivo. De ter a nome, sim, se na versê 100, que Bíblia está ali, colobar na bisso boiê. Que tu peça aí, motema, ame, corres, pri, na bisso, donkibomoi, na bisso, nionso, exala sacrifiena, maboquanzambe. Aleluia. O capítulo 6, versículo 5, onde a Bíblia diz, Amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Amado, temos que dar nosso coração para Deus. Amo o Senhor, o Senhor, a final ele está a chamar todos nós, aquele que está carregado para vir ao Senhor, o Senhor vai dar a paz. Mateus, Mateus 11, 28 a 30. O livro de Mateus 14, 28 a 30. Aleluia. A obra de Deus não é assim tão pesada. Não é conforme nós pensamos, ele não é assim tão assustador. Não, nós devemos simplesmente vir ao Senhor, devemos nos unir de mãos dadas e vamos ver que a obra de Deus vai poder andar e vai crescer. Amém. O nosso Deus é um Deus, ele será nós que estamos a adorar a Deus, nós que estamos a adorar, é um Deus que tem a voz da vida. O que nós vamos encontrar a paz, nós vamos nos unir e vamos contribuir, trazer. Trazendo a nossa parte para o avanço da obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos procurar o amor com muita força. O amor de Deus é a melhor coisa da nossa vida. Amém. O amor de Deus é a melhor coisa da nossa vida. O amor de Deus é a melhor coisa da nossa vida. O amor de Deus é o sal e a luz do mundo. Amém. Vamos transformar a água amarga e a água doce. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. De Rua D, 19 a 22. Amém. Dois reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Glória a Deus. A linha não está bom. Eu passo a palavra no pastor. Sejam abençoados. Aleluia. Aleluia. Ok. E a Deus seja louvado. E nós temos muita alegria, mais uma vez, hoje, por termos recebido esta palavra abençoada através da sua serva, Mamá Maquies, através da Suíça. Eu sei que cada vez que estamos com a Mamá Maquies, começamos bem, mas depois a internet fica ali a fazer alguma confusão. Então, isto tudo mostra que precisamos de investir pesado na obra de Deus. Aleluia. E aí E aí E aí Tchau.